Música A Casa da Árvore Achas que ela vai gostar? Adoro! É tão linda! Ah! Obrigada, Vicky! E obrigada, Jure! Obrigada a todos! Vamos fazer uma festa cá em cima! Podemos trazer comida da aldeia! E com essa... E com esta roldana que eu montei Podemos fazer subir toda a comida que quisermos Oh! É tão esperto, Vicky! Não posso esperar! Vamos! O que estão a fazer na floresta? É perigoso! Não sabem que a gigante Angorboda anda por aí com os seus lobos selvagens? A gigante Angorboda! É fã em assustar as pessoas, Gilby! Deviam sair da floresta imediatamente e deixar os caças gigantes tratar disto! Ah! Queres dizer a verdadeira gigante Angorboda? Aquela cujo grito faz tremer o mais bravo dos vikings! Ah! Angorboda! A terrível! Angorboda! A invencível! Sim! Essa mesmo! É feio assustar as crianças, te jura! Vá lá! Vamos caçar gigantes para outra parte da floresta! Não há gigantes à vista, Gilby! Uau! Olhem! Uma casa na árvore! Atacar! Isto é o esconderijo ideal para piratas! Isto é muito melhor que os caças gigantes! Vá! Subam! Mas eu vou primeiro! Não! Eu sou melhor pirata! Eu vou primeiro! Faz tuas honras, Ilvy! Ok! Não estás autorizada a subir para a minha casa da árvore! Mas é a minha casa da árvore! É a minha prenda de aniversário! Quem vai ao ar perde o lugar! Cheguei primeiro! A casa é minha! Não tem piada, Gilby! Sai daí! Deixa-nos subir! Eu disse que a casa é minha! Não é justo! É a minha casa da árvore! Gilby, se não se és daí, vamos contar aos pais! Sou um pirata e um caça gigantes! Não tenho medo de pais nem de gigantes! Nem sequer tenho medo dos deuses! Está bem! Vamos ver o que dizes quando Alvar e os homens vierem buscar-te! Não, Hans! Eu sei que nós conseguimos reconquistar a casa sozinhos! Não somos cobardes! Já que o Gilby não tem medo de nada, vamos ver o que ele faz quando a Angorboda passar por aqui! Ganhei outra vez! Não há inimigos à vista! Perfeito! Gunnar, tu fazes o próximo turno! Ah, devíamos voltar para casa! Pais! É quase horas de jantar! Nem pensar! Se formos embora, o Vic e os seus amigos bebés ficam com a casa outra vez! Ah? O que é isto? Shhh! O que é o Juventus? O que é o Juventus? Os meus lobos têm fome Se calhar, podíamos ir agora Sim, sim, sim Não me digam que vocês estão com medo Claro que não, Guilby Só que... Temos fome É isso, não quero faltar ao jantar É a angurbada Ah, ela está na floresta Se é um truque para recuperares a casa da árvore Não vai resultar, Guilby Fugam Não, podes ficar com a minha casa da árvore, Guilby Com a angurbada na floresta nunca mais cá volto Certeza que é só um truque Funcionou na perfeição Não tem bichas, Guilby Nós vamos buscar ajuda Socorro, socorro Socorro O que estão aqui a fazer? Não era suposto isto acontecer Oh, pobre Guilby Aaron, vai a Flake pedir ajuda E traz uma escada comprida Ajudem-me Eu vou cair Ah, temos de fazer alguma coisa Vicky, o que é que podemos fazer? Não há tempo Só para prevenir Isto deve amparar-lhe a queda Quem quer experimentar? Porquê? Alguém tem que agarrar o Guilby Naquilo? Feito, Vicky És o mais leve Oh, está bem Parem! Vicky depressa Não aguento muito mais tempo É curto demais Eu não chego lá Eu vou cair Não vais nada Mas quero que largues a escada quando eu disser Perdeste o juízo Confia em mim Quando eu disser Prepara-te Está quase Agora Não Oh, Vicky Guilby Oh Então, Guilby Vejo que conseguiste descer Sim, pai No fim, lá conseguimos E tudo graças ao Vicky Estou a ver que estão todos a divertir-se juntos Que bom Não estou a brincar com um miudinho como o Vicky, chefe alvar Eu salvei Flake de um ataque da Angor Buda à gigante Fiz com que ela fugisse Sim O Guilby é o melhor caça gigantes do mundo inteiro Ah, não me digas Com certeza que é, Vicky Com certeza que é À tua linda casa da árvore, Guilby Parabéns Feliz aniversário Guilby Tenho mais um presentinho para ti Oh, Vicky És um tesourinho Hum O que é 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 que é